Vereadores, bom dia. De acordo com o artigo 93 do Regimento Interno, solicito, comunico aos senhores vereadores a licença da vereadora Sônia Maria Noronha Chaves por um período de 120 dias, a partir de 1º de junho de 1994, assumindo o cargo o segundo secretário da mesa diretora, vereador Francisco Hilário de Oliveira. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 97 e parágrafo 1º do Regimento Interno, convido os vereadores Ed Benil Oliveira Chaves, líder do PSDB, Manuel Moreira de Almeida, líder do PT e Raimundo Dinada Silva Maia, líder do PMDB, a convidar para dar entrada ao plenário da Câmara Municipal, o suplente de vereador José Rosendo Freire, que assumirá, em razão da licença da vereadora Sônia Maria Noronha Chaves, pelo prazo de 120 dias. Vamos ver os senhores vereadores a de pé. Continuarem de pé, por favor. Continuarem de pé, por favor. Para, de acordo com o artigo 11 e artigo 12 e artigo 13 do Regimento Interno, nós vamos, mais uma vez, fazer a posse do vereador, o tempo de passo do vereador Zazito, seja o nosso juramento. Prometo cumprir com dignidade o mandato que me foi confiado, observar as leis do país, do Estado e a lei orgânica do município e trabalhar pelo engrandecimento do município. Tudo bem, seu Zazito, está em posse do vereador José Rosendo Freire. De acordo com o inciso 2 e artigo 44 e artigo 159 do Regimento Interno, solicito dar assessoria administrativa por determinação do secretário titular Francisco Hilário de Oliveira, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Vamos fazer a chamada dos senhores vereadores nessa 15ª sessão ordinária. Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Céline Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouzas da Costa, José Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Marcial de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinard da Silva Maia, Roberto Wagner, Aldenora Freire de Freire. Havendo número legal e de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do 1º período da 2ª sessão legislativa a se realizar nesse dia 1º de junho de 1994. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de duas horas, de acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito por determinação do secretário titular efetuar o senhor assessor administrativo efetuar a leitura da ata da 14ª sessão ordinária do 1º período da 2ª sessão legislativa realizada no dia 25 de maio de 1994. Atenção, senhores vereadores, para a leitura da ata. Ata da 14ª sessão ordinária do 1º período da 2ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Itabredo, Norte, Estado do Ceará. Aos 25 dias do mês de maio de 1994, às 8h15, o recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal compareceram os vereadores. Logueira Barros, secretariado pela 1ª secretária e vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 13ª sessão ordinária do 1º período da 2ª sessão legislativa, realizada em 18 de maio de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para a leitura do expediente constaram. Projeto de resolução número 006, barra 94, de 16 de maio de 1994, que reajusta os valores dos vencimentos e representações do quadro de pessoal do Poder Legislativo e das outras providências. Projeto de decreto legislativo número 003, barra 94, de 24 de maio de 1994, que fixa os subsídios e a representação do prefeito municipal, vencimento do vice-prefeito e a representação do presidente da Câmara Municipal e das outras providências. Indicação número 003, barra 94, assinada pelo vereador Celino Nogueira Barros, que indica ao senhor prefeito municipal a construção da Praça do Conjunto Habitacional Presidente Costa e Silva. Indicação número 004, barra 94, assinada pelos vereadores João Antônio Viana e José Rebouça da Costa, que indica ao senhor prefeito municipal a operação tapa-buracos na ladeira que dá acesso à vila do Distrito de Olho da Água da Bica, a Chapada do Apodi. Oficio número 96, barra 94, do senhor prefeito municipal. Oficio número 69 e 70, barra 94, do presidente dessa casa legislativa. Orientação número 7, barra 94, do Tribunal de Contas dos Municípios. Oficio número 103, barra 94, da secretária de Finanças do município. Correspondência da família do senhor Gregório Xavier Freire. Na tribuna popular, usou da palavra o senhor Carleto Vandilson Xavier Lima. O senhor presidente comunicou a todos que o restante do expediente estava reservado para o debate com os representantes da Coelze sobre a taxa de iluminação pública. Participaram dos debates o diretor de departamento da Coelze, doutor Benildo Anguiar, a doutora Vânia Salles, do DECOM, o representante do setor local, o Gildo, e o funcionário da Coelze, os vereadores Celina Ogueira Barros, Raimundo Dinara Silva Maia, Aragaci Monteiro Chaves, Pedro Almeida Maia, os populares Carleto Vandilson Xavier Lima e Manuel Guandinho. Foi apresentado em plenário pela doutora Vânia uma planilha contendo valores alternativos, corrigindo as insuções existentes, beneficiando a faixa pobre da população, que consome abaixo de 50 kW, no que deixou propenso a maioria dos vereadores. Encerrando os debates, o senhor presidente agradeceu aos debatedores e concedeu a palavra para as despedidas. A sessão foi suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, procedeu-se à leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que custou das seguintes matérias. A. Única discussão e votação do projeto de resolução nº 006,94, 16 de maio de 1994. B. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 003,94, de 24 de maio de 1994. Foi lido os pareceres das comissões conjuntas sobre os projetos de resolução nº 006,94 e o projeto de decreto legislativo nº 003,94. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Não houve debates. O senhor presidente colocou em votação o projeto de resolução nº 006,94, de 16 de maio de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o projeto de decreto legislativo nº 003,94, de 24 de maio de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente marcou a próxima sessão ordinária para o próximo dia 1º de junho do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, lavrou-se a presente ata, que lida posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhores vereadores, a ata da 14ª sessão ordinária do 1º período da 2ª sessão da legislativa, realizada no dia 25 de maio de 1994, está em discussão. Não havendo nenhum pedido de ratificação, declaro a ata aprovada. De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 44 e do artigo 163 do regimento interno, solicito da assessoria administrativa, por determinação do senhor secretário, titular dessa sessão, fazer a leitura do expediente. Sessão, senhores vereadores, a leitura do expediente tem matérias altamente interessantes, inclusive aumento dos servidores municipais. Queria chamar a atenção dos senhores vereadores. Senhores vereadores, vamos agora fazer a leitura das matérias do expediente dessa 15ª sessão ordinária. Mensagem número 006, barra 94, de 31 de maio de 1994. Senhor presidente, senhores vereadores, com base no acordo estabelecido após várias reuniões entre membro dos poderes executivos e legislativos deste município e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itália do Norte, cumpre-nos a honra de encaminhar para a discussão nesta augusta casa o projeto de lei número 404, de 31 de maio de 1994, que concede aumento de salários aos servidores municipais. O percentual de reajuste foi levantado com base no índice inflacionário do mês de maio de 42,58%, acrescido de 15% por conta de reposição salarial dos meses de janeiro e março de 1994. Reconhecemos não ser a proposta ideal de salário para os servidores, mas desejamos, mês a mês, elevar o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos com base em uma política de salário mais justa. Atenciosamente, ministro Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Projeto de lei número 404, de 31 de maio de 1994, concede aumento de salários, vencimentos e gratificações ao servidor da administração municipal e da urna de providência. O prefeito municipal de Itália do Norte. Faço saber que a Câmara Municipal de Itália do Norte aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reajustados os salários, vencimentos e gratificações dos servidores da administração municipal em 58% a partir de 1º de maio de 1994. Parágrafo único. No total do percentual de aumento indicado no capítulo do referido artigo, está embutido um índice de 15% por conta da reposição salarial do mês de janeiro e março de 1994. Artigo 2º. Mantém-se em vigor o artigo 3º da Lei Municipal nº 423, de 4 de agosto de 1993. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Itália do Norte, 31 de maio de 1994. Destor Nogueira de Vasconcelos, Prefeito. Projeto de lei nº 003, barra 94, de 27 de maio de 1994. Altera a redação da letra C, parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 3º, Artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Municipal nº 273, barra 81, de 8 de abril de 1981, que cria a taxa de iluminação pública do município de Itália do Norte, Ceará. A Câmara Municipal de Itália do Norte decreta. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 273, barra 81, de 8 de abril de 1981, que passa até a seguinte redação. Do artigo 2º da letra C, do parágrafo 2º. Em todo o perímetro urbano e não urbano, mesmo sem serviço de iluminação pública, pois é usado a iluminação pública nas principais vias públicas que servem de acesso aos locais sem iluminação. Artigo 3º, no seu parágrafo 3º. Para os contribuintes de baixa renda da classe residencial, assim considerados aqueles cujos consumos mensais de energia elétrica, sejam inferiores ou iguais a 50 kWh, serão isentos. Artigo 5º. O valor da taxa de iluminação pública será cobrado em dual décimos, sempre baseado em percentuais do módulo da tarifa de iluminação pública vigente na época, dos índices abaixo e por faixa de consumo de energia elétrica. A, classe residencial, 1, até 50 kWh, será 0% da tarifa de iluminação pública. 2º, de 51 a 100 kWh, percentual de 0,49% da tarifa de iluminação pública. 3º, de 101 a 150 kWh, 1,30% da tarifa de iluminação pública. 4º, de 51 a 200 kWh, 2,78% da tarifa de iluminação pública. 5º, de 201 a 250 kWh, 4,94% da tarifa de iluminação pública. 6º, de 251 a 300 kWh, 7,41% da tarifa de iluminação pública. 7º, de 301 a 400 kWh, 12,35% da tarifa de iluminação pública. 8º, de 401 a 500 kWh, 20,07% da tarifa de iluminação pública. 9º, maior de 500 kWh, 27,79% da tarifa de iluminação pública. 11º, de 31 a 50 kWh, 0,90% da tarifa de iluminação pública. 12º, de 51 a 100 kWh, 1,54% da tarifa de iluminação pública. 13º, de 101 a 150 kWh, 3,40% da tarifa de iluminação pública. 14º, de 151 a 200 kWh, 5,56% da tarifa de iluminação pública. 15º, de 201 a 250 kWh, 8,03% da tarifa de iluminação pública. 16º, de 251 a 300 kWh, 10,81% da tarifa de iluminação pública. 17º, de 301 a 400 kWh, 15,13% da tarifa de iluminação pública. 18º, de 401 a 500 kWh, 22,23% da tarifa de iluminação pública. 19º, maior de 500 kWh, 30,57% da tarifa de iluminação pública. Artigo 6º, em seu parágrafo 2º, na hipótese da renda obtida pela arrecadação da taxa de iluminação pública ser superior ao valor da conta de funcionamento de energia elétrica para esse serviço, a diferença será empregada pela municipalidade exclusivamente nos dispêndios decorrentes da iluminação, manutenção, operação do sistema de iluminação pública e crescimento vegetativo. Artigo 2º, desta lei. Esta lei entregou na data de sua publicação revogada às disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itália do Norte, em 27 de maio de 1994. Esta lei está assinada por diversos vereadores. Resolução número 008, barra 94, de 30 de maio de 1994. Concede licença à vereadora Sônia Maria Noronha Chaves para o fim que indica. O presidente da Câmara Municipal de Itália do Norte, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. É concedida pelo prazo de 120 dias, a partir de 1º de junho de 1994, a vereadora Sônia Maria Noronha Chaves para tratamento de saúde, conforme atestado médico, dos termos do artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal e artigo 51, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, artigo 93, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa, combinado com o disposto contido no artigo 3º da Instrução Normativa 01, barra 91 do Egrégio Conselho de Contas dos Municípios, e considerando ainda o que se dispõe, o número 7 da Instrução Normativa 02, barra 92, da mesma curva de contas. Artigo 2º. Esta resolução entrar em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal Tableto do Norte, em 30 de maio de 1994. Céline Nogueira Barros, presidente. Ofício nº 71, barra 94. Tableto do Norte, em 25 de maio de 1994. Senhor Prefeito, encaminhamos à Vossa Excelência cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 003, barra 94, de 25 de maio de 1994, elaborado pela Mesa Diretora desta Casa, que fixa e subside a representação do seu prefeito municipal, vencimento do vice-prefeito e a representação do seu presidente da Câmara, cujos efeitos financeiros retroagem a 1º de março de 1994, conforme a medida provisória 434 do Governo Federal. A Carta Estadual do seu artigo 37, parágrafo 6º, 7º e 8º, assim estabelece, artigo 37, parágrafo 6º, a remuneração do prefeito é composta de subsídio e representação fixada pela Câmara Municipal, cujo total não poderá exceder a 1 quinto, 1 terço, 2 quintos, metade e 4 quintos da remuneração do Governador para municípios com população respectivamente igual ou inferior a 15 mil, 40 mil, 70 mil, 500 mil e acima de 500 mil habitantes, observados os dados populacionais mais recentes fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Parágrafo 7º, os valores dos subsídios e da representação do prefeito a serem fixados pela Câmara Municipal serão reajustados na data e na razão dos aumentos concedidos ao Governador do Estado. Parágrafo 8º, se a Câmara Municipal não fixar os valores dos subsídios e representação do prefeito, prevalecerão os limites previstos no parágrafo anterior. A lei orgânica trata também da mesma matéria no artigo 44, inciso 23, letra C, D, E, F e G. Nada mais havendo a tratar, reitero a vossa excelência, protesto de estima e consideração. Atenção aos alimentos, Celino Nogueira Barros, Presidente. Ofício nº 72, barra 94, Tabuleiro do Norte, 25 de maio de 1994. Senhor suplente, Vimos pelo presente com o amparo no artigo 52, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 39, item 21 do Regimento Interno. Convocar a vossa excelência para assumir o cargo de vereador, em substituição à vereadora titular, senhora Sônia Maria Noronha Chaves, licenciada para tratamento de saúde, conforme atestado em anexo, no período de 1 de junho de 1994 a 30 de setembro de 1994. Esclareço ainda que vossa excelência deverá tomar posse na sessão ordinária desta casa, no dia 1º de junho de 1994, às 8 horas, no recinto do plenário da Câmara Municipal, cito a rua Maia Largon, número 246, nesta cidade. Na oportunidade, apresenta a vossa excelência, nosso protégeo de estima e consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 73, barra 94, está abrindo o norte, em 31 de maio de 1994. Senhor prefeito, venho pelo presente, encaminhar a vossa excelência, cópia xerográfica das indicações, número 003, barra 94, assinada pelo vereador Celino Nogueira Barros, e 004, barra 94, assinada pelos vereadores João Antônio Viana e José Rebouça da Costa, apresentada na sessão ordinária do dia 25 de maio do corrente ano, nas quais solicito medidas cabíveis do Poder Executivo Municipal. Sem mais para o momento, reitero o protégeo de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 74, barra 94, está abrindo o norte, em 31 de maio de 1994. Senhor presidente, A Câmara Municipal de Itabledo Norte, Estado do Ceará, órgão legislativo e fiscalizador, neste ato, representado por seu presidente, Celino Nogueira Barros, adiante signatário, com supendâneo no artigo 39, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 39, inciso 14 do Regimento Interno, consoante a absolvação do deputado federal, Ricardo Fiuso, do PFL Pernambuco, perante a CPI do Orçamento, instaurada por esta Augusta Casa Legislativa, para apurar possíveis indícios de corrupção do Orçamento da União, vem, de maneira veemente, manifestar seu irrestrito repúdio ante o resultado favorável ao deputado Sudo mencionado. Em caso, o veredito de absolvição perpetrado por esta Casa do Povo, macula de forma oceânica a respeitabilidade e o conselho que tinha perante os municípios os munícipes estabeleirenses, mercê das manifestações populares sentidas pelos vereadores que compõem esta Casa Legislativa. No azo, reitero os mais sinceros votos de estima e apreço. Atenciosamente, Celino Aguera Barros, presidente. Este ofício foi encaminhado ao excelentíssimo deputado Inocencio de Oliveira, presidente da Câmara do Deputado, com solicitação do vereador Manoel Moreira de Almeida. Ofício número 75, barra 94, Tavolê do Norte, em 31 de maio de 1994. Senhor ex-vereador, em resposta ao seu ofício e com brevidade que nos foi solicitada, segue em anexo as cópias dos projetos de lei com as respectivas emendas e mensagens por vossa excelência, for encaminhada a esta Casa Legislativa no decorrer do vosso mandato em nosso município. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Aguera Barros, presidente. Este ofício foi encaminhado ao doutor Jesus Moreira de Andrade, ex-vereador desta Casa Legislativa. Ofício circular número 3, barra 94, Tavolê do Norte, 31 de maio de 1994. Senhor ou senhora, vereador ou vereadora, como presidente da Câmara Municipal de Tavolê do Norte, tenho a grata satisfação de convocar os senhores vereadores vereadores para assistir à sessão solene de entrega da comenda Maia Larcon aos agraciados doutor Ozias, doutor Ozias de Souza Lima, Manoel Malta Moreira, pode ler do jeito que está, depois a gente dá a explicação. E a professora Odete Santiago Vidal, como também o primeiro aniversário do Palácio Legislativo vereador José Guerreiro Chava, a ser realizado neste dia 8 de junho de 1994, quarta-feira, às 8h30, no plenário desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Celino Aguera Barros, presidente. Cópia desse ofício circular, assim quanto dentro das gavetas dos senhores vereadores. Ofício circular número 004, barra 94, tabuleiro do Norte, em 31 de maio de 1994. Senhor proprietário, estamos solicitando a compreensão de vossa senhoria no sentido de não autorizar a circulação do carro de som de sua propriedade nos dias de quarta-feira, no período de 8h às 12h. As nossas sessões ordinárias são realizadas neste dia e horários mencionados. Já tivemos vários dissabores com as constantes interrupções por parte dos carros de som. Para isso, estamos conclamando aos proprietários de som para neste dia e horário subvencionado não permitirem a circulação desses veículos na área central da cidade. Certo de contarmos com o apoio e a compreensão de vossa senhoria. Renovo o protégio de estima e consideração. Atenciosamente, Celino Aguera Barros, presidente. Esse ofício encaminhado ao senhor Aldo, que é o dono do Axé, do Erivan, da Luciano Ótica e do Dedé que tem um carro de som também que faz propaganda. ofício número 07-94, Tableto Norte, 30 de maio de 1994. Ao vereador Celino Aguera Barros, presidente da Câmara Municipal do Tableto Norte. Senhor presidente, tendo em vista a necessidade de uma atualização de informação e também face à situação de nossa candidatura como deputado estadual, venho com o devido respeito à presença de Vossa Excelência como digno representando essa augusta Casa Legislativa para solicitar com a brevidade possível uma cópia de todos os projetos de lei com as respectivas emendas e mensagens encaminhadas no exercício de nosso mandato como vereador neste município de Itableto Norte será certo da atenção reteramos nossos votos de estima e distinto em consideração a todos que fazem essa casa legisla aqui. Atenção. Doutor Jesus Moreira de Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, estas eram as matérias desta 15ª Sessão Ordinária. Senhores vereadores, eu queria abrir um espaço, mesmo sabendo que não é o momento, mas eu queria abrir um espaço para o companheiro Aragacy Monteiro Chaves, vereador, que faz parte da comissão de indicação das pessoas que vão receber a comenda Maia Larcon, por sinal, até indicado por essa presidência com o respaldo de todo o plenário. Eu queria que ele desse uma explicação porque nós estamos sabendo e eu soube aqui, eu mandei fazer esse convite, mas não sabia antes. Eu acho que eu até me antecipei e colocamos o nome de Donald Ed, que foi o que tinha acertado. Então, o nosso companheiro vai dar uma explicação aqui ao plenário, ao povo, o porquê que não é o nome de Donald Ed. Por favor. Senhor presidente, companheiros da mesa, colegas vereadores, ilustres colegas Zezito, recém-impulsados e mais visitantes. Nós queremos informar que, de acordo com a comissão para o convite da Comenda Mara Larkó, foram indicados três nomes, três áreas diferentes, na área de saúde do Dr. Azias, que foi o primeiro médico residente do tabuleiro, na área de lazer social o Fandamau, que muito tem que contribuir com a nossa associação, e também uma das primeiras professoras, Donald Ed, e outras já foram agraciadas, como a Dona Maura, a Dona Terezinha e demais. Ao convite ser lançado, a Dona Ed, ela não aceitou. Parece problema de saúde, ela disse que não teria condições de vir no dia 8 da tabuleira. Logo de imediato, nós utilizamos outros nomes, dos quais foi convocada a Dona Lourdes, esposa de seu Sisto, Sisto. Sisto Pinto. Maria de Lourdes, Maia Santos. E ela aceitou em, quer dizer que no convite aqui, no lugar de Dona Ed, vai ser Dona Lourdes, esposa de Sisto. Muito obrigado. Da área de educação. E nós achamos de bem três áreas diferentes. Obrigado. Muito obrigado pela explicação, vereador. eu acho que o plenário fará correção aí nesse convite. Nós fizemos esse convite dando a explicação porque a sessão, a próxima sessão de quarta-feira, cai no dia feriado, de acordo com a lei orgânica, não tem sessão e a sessão será solene. Então, dentro do regimento interno, a sessão solene terá que ter um convite até 48 horas antes. Então, nós fizemos o convite já até explicando da sessão solene aos senhores vereadores, e vamos descender o convite também a alguma parte de sindicatos, da sociedade de tabuleiro do norte, nós mandamos imprimir, mas, por enquanto, nós mandamos dando satisfações ao plenário, ao qual é quem vai participar, quem... comissões conjuntas de legislação, justiça e redação final e de finanças e orçamento, que acabou de ser lido. Senhores vereadores, está escrito na tribuna popular o senhor Manuel Gondinho, o nosso querido Neko, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, destacado, Juscelino, Juscelino Barro, vice-presidente, Luzinha, senhor secretário que compõe esta mesa, Francisco Hilares, senhores vereadores, o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de tabuleiro do norte e o senhor presidente dos servidores públicos de tabuleiro do norte. Senhores funcionários dessa casa que sempre têm recebido a gente com muito carinho e com muita satisfação. Isso é que eu estimo um tabuleirense receber outro com muita estima e ar de riso e carinho. Meus prezados públicos presentes. Eu, quando chego no microfone, a minha carne treme com as falhas do nosso Brasil, com os desesperos, com o desespero da caristia assolando o nosso brasileiro e o salário bem pequeno. Isso, minha carne treme, minha carne fica toda nervosa. Mas, prezado, companheiro, senhores vereadores, eu trago aqui um assunto que eu sempre tenho abordado. Sempre na ex-camas velha, eu sempre andei gritando, sempre andei pronunciando, mas não fui encontrado resultado. Hoje, na nova, na cama nova, nesse palácio alto, mais perto do infinito, eu faço um apeio às autoridades de tabuleiro do norte. Uma fiscalização desses açougues de tabuleiro do norte, desse vigor liso que sempre abastece tabuleiro do norte. É uma massa de pessoa que parece que não tem o coração humano, parece que não tem o bautismo. Você pede uma carne de um canto, eles botam, mas essa faca de cima para baixo traz uma pagatada de gordura. E estamos comprando a carne de primeira. Eu me revolto. E passa uma chante na mão ou na perna e boto contra peso. Isso, meus senhores, eu fico indignado porque nós votamos no dia 3 de outubro e sempre votamos aqui a cidadania do povo. É a moral e ao respeito do brasileiro e do tabuleiro do norte. Do homem brasileiro e do tabuleiro do norte. Mas, meus senhores, eu sempre faço essa reclamação e já tenho acontecido comigo mesmo. Parece que tem a língua grande, mas acontece as coisas. Um dia, eu reclamei minha carne. Eu digo que eu compro carne de primeira. O macho disse, não quiser despeje a carne. Eu despejei. Eu me senti ali violado. Me senti ali sem ser uma pessoa sabore imensa, um brasileiro. porque o meu dinheiro, o dinheiro de um trabalhador rural, o dinheiro de um aposentado, não é o mesmo dinheiro de gestoares, não é o mesmo dinheiro de guerra, não é o mesmo dinheiro de guerra. Desse povo rico. Meus senhores, está precisando de tabuleiro. Um olhar, abrir mais os olhos, abrir mais os olhos, porque aquele que tem poder, ele tem vontade de pisar quem não tem. Uma vez eu vi um homem dizer, quando eu vejo um pobre aperreado, eu pirei para pegar o dedo dele na porta. Você avacela. Você avacela. Um dia eu vi um dizer, quem não pode comer carne foi o Jesus. Mas, meus irmãos, parece que Jesus ouça essas coisas. Jesus disse, eu vou demancar o plano da forçada, vou demancar o plano desses orgulhosos, eu vou mudar o inverno, talmente abastecer esses pobres de feijão em mim. é uma coisa linda, meus paisados, irmãos. Isso aqui é que mostra que nós estamos debaixo de um teto eterno. Ninguém pode pisar ninguém, ninguém pode esmagar ninguém. Por que eu sempre dei o apoio a essa cama? porque sempre quando a gente redica, quando a gente pede uma coisa, ele esforça, ele procura agir. Sempre eu toda vida dei valor a vocês. Eu sempre não gostei muito de correr atrás de prefeito, porque ele é muito meio cheio, 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 cheio de transpação, mas vereador, eu estou no pé dele. Eu gosto de vereador, apesar que eu não quero ser mais. Mas, Marinho, está minha traga maior que tem a ser vereador. Mas, meus senhores, eu vou dizer uma coisa, eu sendo varredor de rua, estava ali no beco do Artogo, varrendo rua, aí, os peixeiros saíram da fila, do meio do peixe, amarrando o peixe e indo embora. O que está acontecendo? O que está vendo? É, o prefeito está aqui, não deixa nós vender peixe fora do preço, o preço é o dentro, não sei o que, e o tudo para o inglês, a barra para o inglês e assim bora. Mas, eu sempre peço, e nessa cama aqui, naquela nariz que eu sei pedir, quando eu ouvi aquele desembouro, aquele desembouro de calistia, eu um dia falei na cama rua, eu digo, meus senhores, vereadores, lança um projeto, uma lei, com todas câmaras municipais, um decreto, o nível da carne, o nível da carne, o nível de sol, só assim, deixa de sair bicho para outros estados, para outros municípios, mas, não foi atendido, não sei o que, ou ficou debaixo da gaveta, não sei quem esqueceu, quem esqueceu, não foi atendido meu pedido, mas, mas, agora mesmo, eu peço aos senhores, uma providência, um olhar, eu vi um promotor aí dizer, o delegado, vamos agir, vamos, vamos agir, os problemas, vamos corrigir, o certo, tenha o jeito, tenha o direito, e eu me admiro muito, é nós gastar milhões e milhões com a polícia militar e fico sentado ali contando histórias, fico ali batendo boca e não vigio essas coisas erradas, eu, na minha opinião, eu como brasileiro, e amo a bandeira brasileira, eu acho que tudo, a polícia militar, se um cava bater no outro, se um cava barroar no outro, epa, você está errado, era para, ela está, um dia um cava me deu uma barroada ali, numa perna doente que eu estava fazendo um tratamento, a polícia nem ligou, era para a polícia ter dado um grito, epa, rapaz, você estava andando na avenida, andando na avenida de ver, e ia me jogando no chão, e ia acabando com a minha perna que já estava estragada, eu estava ferida, eu estava até em tratamento, e a polícia não ligou nada, eu na minha opinião, e fico, outro apelo aqui, desse cabuleiro rei falador da vida ali, senhor Juscelino, vice-presidente, segunda-presidente, eu faço uma pela senhora, agora, nesse momento, em nome das mulheres de tabuleiro do morro, em nome dessa sofreradora de tabuleiro do morro, eu quero que a senhora bote um decreto dessa canção, para abastecer, o açougue pela manhã, pela manhã, porque as pobres das mães, as pobres das donas de casa, se queimando naquela hora quente, naquela tintura no meio dos homens, atrás de procurar, e comprar um quilo de carne na sua casa, eu sinto aquilo doer na pele, naquela pobre mulher, podendo almoçar, e ter seu recurso depois do almoço, por isso, senhora presidente, eu faço esse apelo, hoje é fazer, até a Sônia também, que é mulher, que sabe dos seus problemas, sabe de sua luta, sabe de sua, seus relemeiros, você sabe de seus problemas em casa, eu quero que você, bote esse projeto na cama, e esse, querido vereador de tabuleiro do morro, aprove, e quero, e que eu goste de ver, esse açougue novo, abastecido pela manhã, porque eu lhe digo uma coisa, quando tem muito feijão, não tem preço, aí, ninguém, não, o meu é tanto, o meu é tanto, e quando a carne sendo abastecida de manhã, é muito frango, é muita criação, é muita carne de carne, o macho não vai, o macho não vai botar o pé no bucho do consumidor não, vai ou não vai, vai não, ele vai acarinhar, porque ele quer vender, ele está vendo muito frango, e muita criação, é por isso que eu digo, vamos combater esse orgulho, esse entusiasmo, desses machantes, e vamos botar o projeto, uma lei, senhora mozinha, senhor presidente, um decreto, uma lei, para este açougue novo, ser abatido, de manhã, de manhã, e vamos deixar as donas de casa, dormir seu soninho, sossegado, depois do almoço, e muito obrigado, vamos desculpando, meus senhores, e muito obrigado, opa, espera aí, espera aí, e quero agradecer, e quero agradecer mais a você, porque nós estávamos perturbados, depois é que é que é o suminho, não é velho, já no época, nós estávamos perturbados, aí na prática, com um lê, 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 de radiadora, com som, alto, o cara nós pediu, o cara bateu esse som, rapaz, ninguém pode nem conversar, aí que ele alteava, falei aqui com o vereador, falei, pedi o vereador, olha, voa, quem quer fazer sua papaganda, é andando, é, 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 mas num ponto local, lá está uma beleza, Zé Edoela, gostaram de visitar nós, foi de nada, disse por nós, esse diazinha, é uma alegria, nós podemos conversar, nós podemos ter uma palestra, é uma beleza, e eu senti o pessoal, os moradores, isso que é uma, que é uma puta alheia, esse diazinha, deu uma bagunça, que estava naquele pílio, eu não me arropeei não, que estava no pílio, que estava naquela, mas eu agradeço a vocês, porque às vezes que a gente, às vezes precisam, vocês cheguem, às vezes há uma falhazinha, demora lá, quando a Fé chega, e muito obrigado, e é um prazer, vir aqui, essa pergunta, parece que eu estou, me falar, tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, eu queria, só avisar, dando a resposta, no momento, o problema do preço, da carne bovina, é difícil, porque a Câmara Municipal, não tem poderes, o Executivo, não tem poderes, o Prefeito, não pode tabelar carne, estava tabelando, era no pau, na marra, já foi ganho, as causas, na Justiça, inclusive, nós sabemos, que quem entrou na causa, foi o Gilson, ganhou em Russas, ganhou em Limoeiro, e virou jurisprudência, não tem mais nenhum problema, bota o preço, os machantes, é imoral, infelizmente, mas nós conversamos, ontem, concreto, o promotor, já tinha feito, uma reunião, vão tentar, vão tentar, juntar os machantes, de Russas, Limoeiro, Tabuleiro, Morada Nova, para sair um preço só, mas, se eles não concordarem, também não tem nenhum problema, sobre o horário do matador, o senhor pediu aqui, a dona Nozinha, eu estava conversando aqui, com a dona Nozinha, mais porque ela é mulher, ia pedir a dona Sônia, mas nós vereadores, também temos nossas mulheres, eu quero só avisar isso, e é uma discussão complexa, é uma discussão altamente complexa, tem que ser uma discussão, com a sociedade, eu também acho, eu particularmente, eu acho, que o horário pela manhã, seria o mais correto, eu particularmente, mas tem que ser uma discussão, grande, com a sociedade, todinha, para nós, não fazermos alguma coisa, para depois, que está sempre taxado, então, se a sociedade, juntar mil pessoas, ir para a praça, juntar mil pessoas, mil votos, se a maioria ganhar, e aceitarem, passar para amanhã, seria uma discussão bem maior, a gente vai aprofundar, você vai se inscrever, você quer, no momento não, no momento não pode não, viu, Pedro, desculpe, certo? então, eu queria só dar essas colocações, é porque, não é para discussão, pedindo, de acordo com, artigo 160, eu quero agradecer, as palavras do senhor Neve, muito obrigado senhor Neve, palavra que o senhor, o seu pronunciamento, perante ao plenário, de acordo com o artigo 165, do regimento interno, resta para usar a palavra, do pequeno e grande expediente, 1 hora e 15 minutos, para uso da palavra, no pequeno expediente, está escrito, vereador José Rosendo Freire, fazer uso da palavra, sem discussão, senhor presidente, senhores vereadores, compõe a mesa diretora da casa, senhores vereadores, senhores assistentes, a esta reunião, no primeiro de março, do ano passado, eu assumia, a cadeira da vereadora Sônia, lá na Câmara Velha, como disse o nosso companheiro Neco, pelo período de quatro meses, e hoje, primeiro de junho, mais uma vez, estou aqui, feliz, posso dizer assim, porque, eu gosto do convívio, dos trabalhos, de câmara e de vereadores, já que, há tantos anos, eu participei, dos trabalhos, dessa casa, portanto, é prazer, é satisfação, período curto, de quatro meses, mais farei o possível, para, com responder, e continuar o trabalho, da vereadora, que eu aqui, estou assumindo, a cadeira dela, com referência, ao senhor Neco, que sempre trouxe, à Câmara de Vereadores, assuntos, na verdade, importantes, eu vejo um assunto, frisado pelo, suplente vereador, Neco, muito importante, pedindo, em que, mude o horário, ou melhor, o expediente, da tarde, de cortar o boi, da tarde, para o outro dia, pela manhã, eu vejo, uma importância tremenda, sinceramente, Neco, nessa sua reivindicação, primeiro, sabemos nós, que a carne, está no preço alto, o boi, abatido, ao meio dia, e cortado, na mesma tarde, se pegarmos, um quilo de boi, e de pendurar, ele lá, no outro dia, ele não dá, mais um quilo, porque a carne, perde, na verdade, o peso, então, abatido, hoje, para cortar, amanhã, pela manhã, seria, na verdade, uma maneira, até, de melhorar o preço da carne, para o consumidor, porque ele ganharia, num quilo de carne, no mínimo, 100 gramas, isso não tem nem dúvida, portanto, é importante, Neco, como outros assuntos, que você frisou também, eu acho, sei lá, são assuntos importantes, senhor, presidente da câmara, eu já vi o convite, para a reunião solene, do dia 8, sessão solene, é uma sessão, na verdade, importante, é dignificante, já que é o aniversário do nosso município, e que eu acho que os senhores vereadores, e da casa também, perfeitamente, do palácio legislativo, vereador José Chaves Guerreiro, José Guerreiro Chaves, e que eu acho que os senhores vereadores, devem vir em todos, agora, antes, de encerrar a sessão, senhor presidente, combinar com os senhores vereadores, o traje de se vir a sessão solene, se passeio, ou sei lá, ou esporte, que, na minha opinião, eu acho que, no dia do aniversário do nosso município, no dia do aniversário do Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves, é um dia tão importante, onde pessoas, que prestaram serviço ao nosso município, vêm receber, a comenda Maia Larcon, eu acho que nós, vereadores, devemos vir, sinceramente, de paletó e gravata, como, na verdade, é o traje, é o traje, que representa, sinceramente, o cargo para que, cada um dos senhores estão, foram eleitos, e enforçados, portanto, eu peço, senhor presidente, antes de sair, porque já que é na próxima quarta-feira, deixamos isso decidido, não é? De qualquer maneira, tem alguns senhores vereadores, que às vezes não gostam de botar um paletó, mas, sei lá, ele fica mais, eu vou dizer assim, mais homem, mais cidadão, quando ele está de paletó e gravata. Tem uma solenidade como essa, tem que ser, na verdade, uma coisa bonitinha, direitinha, como a que foi o ano passado, uma solenidade tão brilhante, tão gostosa, sei lá, foi uma maravilha, eu, pelo menos, achei. E hoje, eu não quero debater coisíssima nenhuma, sinceramente, já que estou chegando hoje aqui, então, na próxima reunião ordinária da casa, aí, na verdade, eu estarei fazendo o trabalho como deve ser feito, pelo vereador. Muito obrigado aos senhores vereadores, e o agradecimento por terem me recebido com palmas e tal, que eu não mereço. Mas, muito obrigado, eu reconheço a boa generosidade dos meus colegas por esses quatro anos. Muito obrigado. Nós não aceitamos a modéstia. Eu queria colocar, logo de antemão, o requerimento verbal do senhor Zezito, Zé Rosendo Freire, que eu, de antemão, do senhor Zezito, já estava inscrito aqui, nós também iríamos pedir, solicitar. É um requerimento, gente, nós vamos deixar bem claro. É um requerimento verbal, do caso do senhor Zezito, que é um pedido nosso. Pode até transformar o requerimento em pedido, em solicitação, que venham de traje-passeio, ou seja, de paletó, de gravata. Pode até não ter a gravata, pode até. Aquele, com o terno, com o blazer, com a camisinha aqui do lado de fora, camisa, do lado de fora, aqui, para, é, para não, não, pega melhor. Claro que pega melhor, realmente, isso aí a gente sabe. Mas não impede que um vereador que não queira vir de traje-passeio, que venha de traje-esporte. Não impede. O essencial é que estejam aqui os 15 vereadores. Essa é a parte principal, é que estejam os 15 vereadores. ou com traje-passeio ou com traje-esporte. Agora, de preferência, de preferência, mas de muita preferência de traje-passeio. Vereador Aragaci, concorda? Vereador Zé Dário, concorda? Marcos, concorda? Dinardo, Pedro, concorda? Roberto, concorda? Seu Zé, concorda? Seu Zezito, autor, concorda? Manel, Paulo, concorda? O João, concorda, Chico? Concorda? Dona Nozinha, não prazer que Dona Nozinha não veio de Paletó. Graças a Deus, todos concordaram. Eu quero aplaudir vocês mesmo. Certo? Estão todos 15 aqui, só Ed Benil, que não estava aqui, mas nós vamos concordar por ele. Não, ele não. Pois é, mas nós vamos concordar por ele. Para uso da palavra, no grande expediente, está escrito, os vereadores, Pedro Almeida Maia, Adenora Freire do Amaral, Manuel Moreira de Almeida, Roberto Wagner Freire, Raimundo Dinada Silva Maia. Eu queria, porque o Pedro, a palavra, quem vai usar primeiro, é o Pedro Almeida Maia, e queria até de antemão pedir desculpa, porque naquele momento, ele quis fazer a colocação, e dentro, regimentalmente, não poderia. Por isso que eu escrevi o Pedro, para ele fazer a colocação, porque regimentalmente, naquela hora, só a colocação do presidente, que era em cima da palavra, de uma pessoa, que estava fazendo uso da palavra, na tribuna popular. Quero pedir, me desculpe, mais, você faça a sua colocação. Bom dia, senhor presidente, secretário, vice-presidente, senhores vereadores, povo aqui presente. Eu queria fazer a minha colocação, que é uma reivindicação do nosso amigo Neco, que eu já estive conversando, não só com o prefeito, como com o machante também, para que quando fosse inaugurado o novo mercado, ter com esse horário da manhã, porque, não só com o povo da cidade, mas, povo da zona rural, porque o povo da zona rural, sempre eles vêm, pela manhã, e quando é 10 horas, 11 horas, até meio dia, os carros estão todos saindo. Normalmente, fica muita gente esperando por mim, para poder comprar um quilo de carne, para levar para casa. Por esse motivo, foi que eu pedi ao prefeito, para que a gente pudesse mudar o horário, e para isso, eu já fui conversar, estive conversando com o Felipe, com o Raimundo, não é? Raimundo Pinto, que eles chamam de Felipe. Estive conversando com vários deles, e que eles gostaram da opinião. Eu acredito que vai dar certo. Pode ter certeza. Era só essa a minha colocação. Muito obrigado. Falava a vereadora Aldenora Freire, do Iomaral, que com a quiescência da presidência, vai falar aqui no seu lugar. Senhor presidente, senhor assessor, ao nobre novo secretário, aos senhores vereadores, ao presidente do sinicato, aos senhores de cadeira cativa, o Manel, o Manel Lucas, e todos aqui presentes. Mais do que justo, eu acho que cada dia a Câmara tem a ganhar com a tribuna popular. Porque, realmente, cada vez que se escreve uma pessoa, traz uma sugestão, traz uma coisa que a gente fica satisfeito, porque a gente vê que é coisas que a gente até que passa, esquece, mais as pessoas que estão na luta, sempre estão mais atentas, como o senhor Manel Gundim, trouxe essa ideia, senhor Manel. E, realmente, como mulher, em defesa das mulheres, nós estamos juntos e faremos, vamos fazer todo o possível para que possa conseguirmos um horário tão especial que é o horário da manhã. Mas, como aqui, realmente sei que não é só para satisfazer, talvez, alguém vai ter muitos problemas com esse assunto, porque uns querem de um jeito, outros querem de outro, mas, com o decorrer do tempo, com a conversa, a gente pode conseguir. Isso vai ser uma luta não só de uma vereadora, como o seu pedido, em todos os vereadores que aqui presentam. E eu gostaria, também, de parabenizar esta casa pela vinda do meu ex-companheiro, nosso vereador, José Roseno Freire, que, realmente, foi um bom companheiro de luta na gestão que nós lutamos juntos, foi uma pessoa maravilhosa também. Tem muito o que dizer aqui. Talvez, muito mais experiência do que eu e do que, talvez, outros novos, porque, realmente, José Roseno Freire é uma pessoa muito talibada nas suas coisas. Tenho certeza que, durante esse ano que ele passou, ele procurou acolher muita coisa para trazer durante esses quatro meses. Mas, é uma pena, José Roseno, que parece que a doutora Sônia, a doutora Sônia, não vai mais querer menino não, vai querer só esse, porque todos os anos não é fácil, mas, graças a Deus a sua vida, parabéns, graças a Deus nós estamos felizes, viu? Quer dizer a você que é uma satisfação imensa de mais uma voz altiva e forte nessa casa. O que, realmente, né, que falou sobre o problema da carne? Gente, o problema da carne é tão sério, é tão sério, que eu acho que não existe mais fiscalização, não existe mais um respeito à saúde do povo tabuleirense, eu acho que não existe mais aquele respeito e muito menos autoridade para que a gente possa controlar esse momento da carne. Porque, para dizeres, hoje eu recebi na minha casa uma denúncia de um cidadão já velho que foi comprar um quilo de carne e o contrapeso era um pedaço de carne podre, podre, que ninguém aguentou quando ele desenrolou de dentro do saquinho lá na casa dele. Gente, eu acho que só porque ele era velho, só porque ele era aposentado, mas o dinheiro dele tem o mesmo valor que o rico tem. Por que que aquele pobre daquele velho teve que receber um contrapeso podre? Então, mais uma vez, Néco, entra a sua ideia maravilhosa, que a carne seja abatida à tardinha e cinco horas da manhã seja vendida a carne fresca, a carne boa e seja retirada. Cadê a fiscalização da saúde? Essas carnes podres, eles levam para comer na casa deles, fazer o churrasco, mas não vendo os pobres, que isso é uma falta de respeito, eu acho que nós, vereadores, temos que fiscalizar porque está adequado a situação da carne. Sabemos que está numa reforma, mas não é por estar numa reforma que o pobre tem que comprar a carne podre, gente. Eu acho que é uma falta de respeito à humanidade de tabuleiro do norte. Como sabemos que essa carne é toda controlada pelo rico, porque o senhor prefeito não tem autoridade para mandar no açougue. Rapaz, então aí eu digo, cadê o promotor tão cheio de justiça, acabando com tudo, mexendo com tudo, fazendo... Está na hora dele dar um tranca também nessa carne. Ele não dá um tranca em tudo. Inclusive, acabou o jogo do bicho, que é uma coisa muito perseguida, a gente já sabe que é em todo território, mas eu acho que joga quem quer. Eu nunca joguei na minha vida porque eu não quero. Mas quem gosta, realmente alguém está ganhando aquela micharia ali por causa daquele jogo, e eu acho que ele deve tomar uma providência nisso aí. Quero dizer também ao meu amigo Roberto, companheiro dessa casa, que quero parabenizar pela coragem de ser filho de tabuleiro. Quero parabenizar pela coragem de enfrentar aqueles poderosos que quiseram lhe derrubar. eu acho que você merece o apoio dessa casa. Realmente, eu me senti muito e não tinha tido a oportunidade de falar com você ainda e nem aí ter uma oportunidade da gente se encontrar. Mas não vamos deixar que aqueles que vieram com tanto poder e tanto orgulho venham de longe se a cidade grande era tão boa, era tão rica, por que não ficou lá? Aí tem que procurar o nosso tabuleiro pobre, o nosso tabuleiro de gente humilde, mas não deixamos que essas pessoas se manifestem e se montem em cima de nós o pobre tabuleirense. Parabéns, Roberto, e tenham o meu apoio. Mais uma vez, eu quero dizer aos senhores vereadores uma coisa que realmente me chocou demais. Isso aqui é para ficar bem claro no ouvido de senhores vereadores. Ficar uma coisa clara não é a perseguição. Eu acho que, da minha maneira que eu quero dizer aos senhores, eu vou ser muito clara, muito franca. Eu já até me bui, mesmo com a minha pessoa, analisei, eu devo fechar os olhos em certas coisas, mas nem tudo. Eu já que fui perseguida pelaquela casa de apoio, me jogaram fora, tudo bem. Eu lavei as mãos, não estou me importando com o que está acontecendo lá. Eu acho que os senhores vereadores devem ter alguém, devem procurar, ver alguma coisa. mas não me interessa o que acontece lá sobre o dia, sobre a noite. Agora, uma coisa séria, gente, me dói, me tocou, porque aconteceu comigo. É essa ambulância. A administração da ambulância, você não sabe a quem procurar. Eu quero dizer aos senhores que acho que todos vocês lembram do meu irmão que esteve aqui nessa casa como cidadão perfeito, um homem que estava gozando da saúde e hoje se encontra uma pessoa paralítica numa cadeira de roda. Nós, pensamos em nós, nós também podemos ter uma desgraça daquela de chegarmos hoje e ser uma pessoa sabia, ser uma pessoa perfeita, mas quem sabe se o dia da manhã, através de uma doença, de um acidente, de uma coisa, nós passamos para uma cadeira de roda. Isso é muito fácil, porque a vida da gente é um jogo, a vida da gente é uma vela e de repente ela se apaga e nós daí desaparecemos. Mas, meus amigos, foi muito chocante quando na segunda-feira eu procurei o meu amigo Ednar. Ele hoje estava perdendo talvez o outro pé, mas, graças a Deus, parece que Deus vai nos ajudar e ele vai perder, perdeu só a perna direita, a esquerda parece que ainda vai ser talvez mais aproveitada. e eu na segunda-feira eu implorei, um corria para um lado, corria para o outro, falei com o Ednar, que é o líder do prefeito, uma pessoa que já me ajudou, me deu uma força para uma viagem dele e não conseguimos uma ambulância para levar ele à Fortaleza para fazer uma revisão e tirar os pontos, porque ele não era um paciente carente. Veja a ideia. Não era de carência, ele não estava internado, ele não era uma pessoa que estivesse precisando de Fortaleza. Eu tenho certeza que o amigo Ednardo foi que procurou com o papel na mão, procurando para que as senhoras secretárias, que eu não sei nem quantas têm, para que conseguisse essa ambulância para ir à Fortaleza com ele para fazer a revisão. Foi negado a ambulância, porque ele não era um paciente do hospital, saía só paciente do hospital, ambulância só para o hospital. Mas, como sabemos, que aí é uma disfarce, é uma mentira, é uma covardia, é um desfecho de trabalho desorganizado, administração péssima. Porque sabemos que tem três ambulâncias, uma se não presta, mas tem duas rodando dentro de tabuleiro. Uma vai dez vezes durante um dia ao hospital, somente, cada vez é um motorista. Vai lá, dá uma volta, volta para cá, o que é que está gastando? O petróleo? Está gastando a custa de prefeitura? Vai lá só olhar, fazer nada. Dez vezes uma pessoa contou, cada vez um motorista diferente, porque realmente não tem administração. E a ambulância só podia sair para Fortaleza com o meu irmão ou com uma pessoa, como sabemos que existe essa lei, essa tal de lei lá dentro, só que nenhuma lei dessa administração é cumprida, que só pode sair do hospital. porque você procura na secretaria, não é no hospital, é na secretaria. E o pobre do paciente fica lá esperando. E foi isso que aconteceu segunda-feira, eu fiquei o dia todinho, mandei o hospital, a minha menina que trabalha na secretaria implorou, adulou, todas as secretárias lá. Não, não pode. É de nada, me implorei, é de nada. Foi uma pessoa que viu o meu irmão dentro do carro, a gente tentando. ele viu a situação, não, mas não podia porque meu irmão não estava internado. Tudo bem, eu me conformei. Por que eu quero fazer que ele não estava internado? Só, gente, que na segunda-feira, de tarde, a ambulância saiu para Fortaleza com dois pacientes do Beste do Asturo, nenhum estava internado. Para melhor dizer, eu ainda até tentei, se der certo, eu tinha ido. Mas quando eu perguntei à doutora Ana se teria condições de eu voltar para ela e voltar, porque eu sei, vocês podem estar sabendo, que existe lá dentro da secretaria uma ordem para que não me pegue para voltar de Fortaleza a Tabuleiro. Mas se o povo me procura para ir com o doente, eu acho que eu tenho direito e a obrigação de voltar nessa ambulância. E outra que a ambulância, eu quero que fique bem claro, não é do senhor prefeito, não é das senhoras secretárias, é sim do povo, porque é da prefeitura, é do povo. E é aqui que nós estamos para nós defender o nosso povo. E o que acontece é que elas disseram que dava para mim à noite, mas eu tinha que ficar com ele lá e não tinha vaga porque eu não estava na casa de apoio com o meu irmão. O meu irmão não voltaria, não garantiram a volta do meu irmão porque ele não estava na casa de apoio. Gente, está na hora de a gente olhar para esse trabalho de administração. e quando foi na sexta-feira, gente, eu fiquei apavorada quando quinta-noite chegou uma pessoa e disse a ambulância vai sair que hora? Eu para Fortaleza? Por quê? Não. Lá na secretaria, eu fui lá, três pessoal vêm procurar a senhora porque a ambulância foi dada para a senhora e sexta-feira para Fortaleza. Veja só o paciente, simplesmente um paciente. Essa menina que trabalha aqui na casa de peça deu seu plantão até 11 horas do dia de sexta-feira porque eu tinha marcado uma consulta para ela, não resta dúvida, mas nós estava certo para ir de ônibus porque eu acho que ela não é paciente, não era um paciente prostado, não era um paciente de hospital, não era um paciente que não tivesse condições de nós irmos de ônibus e esse paciente, simplesmente a ambulância ia com esse paciente. Gente, pelo amor de Deus, senhores vereadores, façam uma análise, se um de vocês tem um parente, elas podem ter um parente que tenha chegado à situação do meu irmão e será que não vai doer dentro delas? Eu hoje ainda não fui com meu irmão a retorno em Fortaleza por falta de uma ambulância porque eu não tenho condições financeiras de ir com ele no táxi. Se vocês sabem muito bem que o dinheiro do vereador em vez de subir, baixou. E como é que a gente faz? Então, eu passo um apelo ao senhor presidente, aos senhores vereadores. Seja remitido um ofício ao senhor prefeito, à senhora secretária, que eu não sei quantas tem, para que seja mais aberto, ou tudo ou nada, seja mais aberto para os senhores, para nós vereadores, ter também um acesso a essa ambulância. Não ficar só para os poderosos, porque está se vindo só de enfeito. Vai à Fortaleza só deixar uma pessoa, porque fica um final de semana, tem uma consulta assim marcada. Nessa consulta, realmente, a pessoa é perfeita e o meu irmão está de cadeira de rodas. Eu não vou desejar que elas um dia passem uma cadeira de rodas, mas se um dia elas tiveram alguém doente que tenha a situação que meu irmão se encontra, eu tenho certeza que elas puderam até se tocar e lembrar que foi triste o que elas fizeram comigo. E eu não vou perdoá-la, porque eu tenho certeza que elas fizeram de propósito. Mas fica a critério de cada um vereador fazer essa análise, fazer uma fiscalização sobre isso. E vejam, gente, que estão fazendo um trabalho contra o nosso próprio povo, porque o nosso povo não merece essa classificação do rico para o pobre. Porque hoje, se meu irmão é pobre e não tem nada na vida, não tem mais um membro mais superior da gente é uma perna e à direita ele perdeu. Ele hoje está lá, como se diz, sentado em uma cadeira sem poder se movimentar. Mas isso dói dentro de mim, dói mesmo. Porque se fosse com uma pessoa estranha, doía a mesma coisa. Eu espero que elas, elas também se toquem um dia e tenha alguém na vida delas se sofrer. Elas lembrem da ingratidão que fizeram. Não só com meu irmão, com outras pessoas que imploram e não têm assistência dada pela senhora e a senhora. Muito obrigada, senhores. Uma palavra. Eu queria até dizer alguma coisa aqui da dona Nozinha, que irei tentar conversar com a senhora secretária de saúde. não para pedir, eu sei que a senhora não pediu para a ambulância ser colocada diretamente para os vereadores. Não, de maneira alguma. Pode ter certeza que eu não vou distorcer em nenhum momento as palavras da senhora. Não bem nesse sentido, mas para saber o que é que está acontecendo, o que aconteceu, qual é o problema, a senhora pode ter certeza que eu vou tentar, claro, eu vou tentar, eu vou tentar verificar, a senhora pode ter certeza, eu vou tentar verificar, se for preciso, nós tomaremos uma medida mais drástica. Isso da presidência mais drástica é o seguinte, o que a gente pode fazer, uma nota de repúdio à atitude, claro, porque se a gente pudesse pegar nas rédeas da administração, era outra coisa, mas nós não temos poderes tanto para isso. Mas eu pediria também, junto à secretária, eu tenho um livre trânsito pessoal de conversar com ela, tenho uma amizade muito grande com ela, pode ter certeza que eu vou procurar, e pediria ao líder do prefeito para conversar também com o prefeito sobre esse assunto, para saber o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, e realmente tem alguns casos que eu acho mais do que correto ser pelo hospital, a pessoa tem que ir para Fortaleza que seja pelo hospital, eu acho altamente correto, mas tem casos, tem casos que não pode ir para o hospital, a pessoa quebrou uma perna, tem que ir lá no hospital mostrar que a pessoa quebrou uma perna, porque qualquer um de nós diagnóstica, qualquer um de nós, porque tem um ditado que diz que todo mundo tem de médico um pouco e de doido também um pouco, então de médico nós somos um pouco, se eu encontrar uma pessoa lá com o braço quebrado, eu sei que aquela pessoa quebrou o braço, sou louco, não precisa eu ser médico, então o caso daquele, precisa da ambulância? Precisa, vai passando, eu acho que por aí, dona Nozinha, eu acho que a senhora tem razão nesse ponto, totalmente razão, eu estou aqui, claro, aberto, dizendo as minhas palavras, e a gente vai tentar ver se minora esses problemas, porque eu também já fui uma vez, pedi uma vez para uma pessoa para ir buscar lá pertinho do olho da água dos currais, foi na mesma hora, disse, não, eu peguei no meu carro, trouxe, por sinal, foi doutor Maiar, que a pessoa foi lá, disse, não precisa ir para Fortaleza, a pessoa teve que passar por dentro do hospital, a gente, se milindra um pouco, e é chato. Com a palavra, o vereador Manoel Moreira de Almeida. senhor presidente, senhora vice-presidente, senhor secretário, senhor assessor, senhores vereadores, senhor presidente do sinigato, dos trabalhadores rurais, senhor Zé Zito, que está assumindo hoje, receba de nossa parte, enquanto liderança do Partido dos Trabalhadores, as nossas boas-vindas, e que consiga fazer tão bem quanto fez na outra vez o seu trabalho nesse parlamento. Senhor presidente e senhores vereadores, hoje eu inicio fazendo um requerimento verbal que não me estou bem atento ao regimento no que tange essa matéria, mas é no sentido de solidariedade à família do presidente do sinicato, dos trabalhadores rurais de Jaguaribara, que foi, faleceu, quinta-feira passada, vítima de um acidente de transporte, na hora em que estava na batalha de distribuição de uma mercadoria, a escane tombou e ele veio a falecer. e no meio rural ele era muito conhecido, tornou-se mais conhecido na batalha pela não construção do castanhão na sua plenitude e era conhecido entre nós por mestre Anísio. E domingo passado eu estive lá em Jaguaribara, fui lá no local do acidente, fui no sinicato, fui na casa da família e senti a quantia que o pessoal de Jaguaribara tinha respeito e consideração com o mestre Anísio como era assim conhecido em Jaguaribara e no meio cervical. A outra questão, senhor presidente, senhores vereadores, era para ver o que era que nós poderíamos fazer no sentido de pressionar o governo do Estado através da Secretaria de Agricultura para eles imediatamente efetuar a compra da produção do feijão na nossa região, na região de Jaguaribara, principalmente Tabuleiro e Morada Nova, Potiretama, onde o feijão está sendo comercializado a preço que não compensa mais nem apanhar. 13 conto, 14, a saca do feijão. E nós fiquemos sabendo que existe o recurso, está no Banco do Estado já, e o governo está com a história que o feijão está com um grau de umidade muito grande, mas não tem os técnicos, é selecionar, compra só o que estiver sequinho e o pessoal se pude botar para secar, quem quiser comercializar. O que não pode é estar se vendendo um saco de feijão por 12, 14, 15, 18 cruzeiros. Sabendo que o governo do Estado tem armazém, tem um recurso, segundo os próprios secretários da CEDAP, os funcionários da CEDAP, dizem que o recurso já existe e conversando com o repórter da Rádio Educadora na entrevista que nós demos sábado passado, nós lembramos de público que a influência e o dinamismo que tem o presidente dessa casa nos seus trabalhos e a amizade pessoal que tem com o deputado Mauro Freire, para que pessoalmente de vossa excelência fizesse junção junto ao deputado Mauro Freire para imediatamente eles efetuar a compra da produção, já que o recurso existe. A outra, senhor presidente, nessa conversa nós tivemos com o fiscal, o auditor da CEDAP, no sentido dos alevinos, do requerimento oriundo da mesa da Câmara e colaborado por nós, o requerimento foi solicitado pela presidência, por Celino Nogueira Barra e colaborado por mim e Pedro do Leite no conteúdo do requerimento, pedindo os alevinos para fazer os peixamentos nos açudos que conseguiram ajuntar água, mas não chegaram a sangrar para a via piracema de peixe e fizemos, foi encaminhado ao secretário de agricultura do município e parece que o primeiro entendimento que ele teve a CEDAP, parece que cobrava 12 mil cruzeiros por milheiro de peixe, mas nós estivemos conversando agora ontem com o auditor da CEDAP, ele disse que bastava fazer um encaminhamento, um ofício solicitando os alevinos ao presidente da CEDAP, Paulo Lira, que ele não tinha problema nenhum em liberar, então nesse sentido eu acho que é fundamental que a gente tenha entendimento com o secretário de agricultura e se ele não se dinamizar que a gente vá até a CEDAP ver que tipo de encaminhamento pode se dar que já está em tempo de fazer o peixamento dos açudos que tem água suficiente para esses peixes se desenvolverem. A outra questão que deixou aqui meu... Eu não sei nem como é que eu me pronuncie nessa questão, a questão da mudança de horário de abatimento, porque eu não tenho o conhecimento técnico sobre a questão se tem algum problema técnico que parece que o gado tem que passar 24 horas para sobre análise dentro do corral sobre análise e aí se for matar de manhã tem iria que começar o abatimento meia noite para de manhã a carne estar dentro do mercado comercializando. Se matar à tarde a carne fica a noite todinha desprotegida ali quase na sua totalidade desprotegida no ambiente de comercialização. Eu não sei direito aí eu sugiro que quando se faça essa discussão que a gente traga os machantes e se possível um ou dois veterinários para nos nortear na questão técnica. E entendo perfeitamente que os aposentados que é os que compram mais carne é tanto que de primeiro do mês até dia 15 se mata uma quantia de boi que é o período que os aposentados estão recebendo de dia 15 até o dia 30 ou baixa consideravelmente o abatimento do boi então está claro que quem compra mais carne é o dinheiro do aposentado e eles levam a carne de pior qualidade porque ele sai do banco fica até não sei que hora da noite se machucando na fila do banco até não sei que hora do dia se machucando na fila do banco quando sai o transporte está em cima da hora se não der para caber mais no carro do Pedro do Leite o pirrão nessa linha aqui se agarra com as pé que vai lá no açougue não quero nem saber eles querem levar uma pontinha de carne para beber um caldinho que é assim que eles falam e eu entendo que nós vamos ter muito problema com a carne primeiro que nós não temos o nosso rebanho não é suficiente para manter o nosso município com carne bovina o nosso o nosso consumo aqui vai ter que ser trazido de fora o consumo de carne no município de Tableto tem que ser trazido de Goiás não sei de onde e o preço só Deus sabe como é que o preço vai funcionar porque segundo Gilson conversando com Gilson ele estava vendendo de 4,200 kg do boi com osso 4,200 kg por marchando mas entrando em entendimento que nós fazemos do lado de Goiás só dá para vender de 5 parece parece que essa semana mais gato não de 5 mil ele vender ele vender a carne com osso por marchando comercializado de 6 isso já é a conversa que ele teve com o seu azendeiro que fornece esse boi dele lá de Goiás segundo eles o seu azendeiro não vê vantagem de um invento que irá o gato do pasto para vender se a aplicação do banco vai cair não tem mais vantagem para ele fazer a aplicação do banco a partir do mês que entra porque eu juro simbólico vai ser simbólico a correção vai ser simbólica e nós vamos ter diversos problemas a minunça que é tradicional que em tabuleiro morria 18, 19 cabeça de ovelha e porco você anda agora de tarde no matadura ali você vê 3, 4, 5 é uma dificuldade danada e com isso quem vai pagar eu tenho certeza que vai ser exatamente o consumidor e é o mais nascado porque o grande contrata diz se junta 4 ou 5 pode matar que eu compro só dá para vender a 6 não, mas a tabela não é de 6 não, mas mata que eu faço de 6 essa questão aí para eles não vão faltar a carne não agora para nós para o velhinho aposentado que é o que está fazendo com que a comercialização da carne suba mais no período que eles estão recebendo vão ter uma dificuldade danada e essa reunião Pedro, Salim Ednardo secretário de agricultura que está aqui eu sugiro mais uma vez um veterinário no mínimo um veterinário para fazer essa discussão porque nós mudar de horário para daqui a pouco nós estarmos com problemas porque abater um boi que não estava tecnicamente viável a recomendação do abatimento dele eu acho que não seria para nós não vamos tomar essa decisão aqui fazer essa discussão com a sociedade sem se preocupar porque até pela questão emocional até por uma questão emocional talvez se a gente fizer um pré-bicípio no tabuleiro desse 70 ou 80% aí é uma questão política decidir a mudança do horário é uma questão política mas tem que ser considerada questão técnica você me permite uma colocação então no seu pensamento que eu acho que eu estou pegando o seu pensamento completo primeiro vem a parte técnica para depois passar para a parte da sociedade então é nesse sentido aí vamos ver o que se pode fazer com relação a outra solicitação que o NECO fez não é só fora o nosso talvez se nós não atender a pretensão do NECO que usou a tribuna de tentar uniformizar o preço a nível de região não depende só desse parlamento não depende só da vontade das lideranças do tabuleiro depende da vontade das lideranças do Vale do Jaguaribe para para ver se toma essa decisão que é tão complicada que por exemplo Jaguaribara e Jaguaretamba é bem pertinho mas Jaguaribara é um preço Jaguaretamba é outro preço você anda de Jumet você vai para o município para o outro aí um preço é um no município e no outro é outro município é outro preço e nós vamos tentar levar essa discussão eu acho que a Celino que faz parte da Amu Vale no conselho fiscal deve levar não senhor senhor Neco é porque não pode senhor Neco senhor desculpe quando na hora que tem que pegar o final da reunião eu lhe dou por favor que até o próprio que quis fazer uma colocação mas é porque não pode aí nós vamos quebrar a sessão todinha regimentalmente me desculpe aí o nosso presidente que faz parte da Amu Vale acho que é um objeto pelo levar para discussão nas reuniões da Amu Vale até para ela deixar de ser tão chato para levar uma questão que seja mais sedimentada a discussão para ela não ficar muito que dá eu não sei eu até parabéns a Celino por ter a capacidade de assistir a reuniões tão chata tão sem sem objetividade como estava sendo nas reuniões da Amu Vale eu acredito que se a gente começar a levar a sistemas que toquem mais profundamente eles quem sabe dessa discussão da uniformização do preço no Vale do Jaguari possa levar também uma discussão lá a nível de projeto para a região jaguaribana um projeto globalizado já que o Vale do Jaguari é a menina do Zói de todos os governos tanto do Estado quanto do Federal tem que se fazer uma discussão também o que se fazer a nível de projeto de industrialização das coisas que vão ser produzidas na nossa região então era isso senhor presidente era isso senhor os vereadores que tinha a trazer hoje ao plenário e só complementando o seu Zezito está se importando hoje orgulho a nós todos aqui a presença dele e com certeza se eu concluir uns trabalhos que eu tenho que fazer de ordem política que eu faço parte da direção da cooperativa eu faço parte de direção de outras coisas que eu tenho que fazer assembleia para me licenciar se der tempo dia 1º de julho com certeza Jânio estará sumindo porque eu vou me afastar para tratamento por 120 dias estou só concluindo as coisas que me segura aqui e eu tenho que ser substituído por outra pessoa tecnicamente os médicos não tem nenhum problema tem um que eu me consultei agora semana passada em Fortaleza estava querendo me dar o ano todinho os anos aí todinho porque disse que eu estava passando por quer queira que não e vez em quando me emocionava aqui no parlamento e isso me traz do carro profundamente mas os 4 meses com certeza se eu terminar daqui para o dia para o final desse mês aqui com certeza a presidência estará convocando um supente para assumir a minha vara era isso que eu tinha a trazer e talvez já falte a próxima reunião porque vai depender dos dias de consulta era isso senhor presidente senhor vereador a palavra o vereador Roberto Wagner Freitas senhor presidente vice-presidente nozinha chiquilado secretário assessor Ribamar senhor Manuel Duda presidente do sindicato que se retirou há pouco acho que está aí fora ainda pessoal do sindicato secretário de agricultura senhor Cleio com pelos variadores eu queria iniciar minhas palavras parabenizando essa casa que nos honra ser fazer parte dela pela por mais uma vez a presença do vereador Zezito que aqui nos vem contribuir nesse período de quatro meses para enriquecer mais os debates e contribuir mais por toda sua experiência que teve pelas suas os seus três mandatos que defendeu como vereador aqui em Tabulí do Norte parabéns Zezito e da minha parte com certeza acredito da casa uma satisfação tê-lo mais uma vez conosco queria por segundo ponto falar sobre a questão da taxa de internação pública primeiro pedir minhas desculpas por não ter podido participar da reunião passada em virtude de me encontrar em Fortaleza com também assuntos polêmicos que lá discutimos naquele momento inclusive liguei aqui para a Câmara e pedi para que fosse constar em ata mas infelizmente na hora que eu conversei com o assessor Ribamar o presidente Celino estava encerrando a reunião inclusive até ouvi por telefone encerrando a reunião e já naquele momento senti que não seria possível mas de agora nesse momento eu peço que com a Cinhata que naquele momento da reunião eu não pude participar porque me encontrava em Fortaleza exatamente na Assembleia liguei da Assembleia porque estava em reuniões com o Marma Médio e outros deputados lá sobre as questões que estão envolvendo tanto o tabuleiro como a questão particular também no caso está autorizada e parabenizar toda a discussão dizer que o requerimento que eu lancei para a questão da animação pública ficar isento até 100% das pessoas carentes do nosso município já que não pode ser 100% chegou a 50% inclusive já assinei o documento valorizando essa discussão porque acredito que a intenção de todos os vereadores dessa casa não foi fazer média com esse assunto porque é um assunto muito polêmico e sério mas vivendo exatamente que até 50% será beneficiado muita gente em tabuleiro do nó e que essa discussão já está começando muitas pessoas podem perguntar porque que limoeiro as pessoas são isentas até 150 kWh é uma discussão que quem sabe se abriu não vai chegar isso em breve se já se iniciou essa discussão já temos 50% aprovado todos os vereadores inclusive segundo o presidente dessa casa me disse e o assessor uma reunião muito bonita na quarta-feira passada com várias declarações firmes convincente pelo que eu pude apurar as pessoas que presenciaram aqui a reunião saíram satisfeitos com a discussão e que está começando essa discussão e começou beneficiando a uma faixa etária de gente aqui em tabuleiro principalmente ao pessoal mais sofrido ao pessoal mais carente e onde toda essa discussão ela beneficiou tanto beneficiou ao carente que estava pagando mais do que ao poderoso no caso vamos usar aqui a palavra do seu neco aos poderosos e que isso deixa nós satisfeitos porque essa Câmara tem que lutar principalmente além de lutar por todo o portabuleiro pelos seus benefícios tem que lutar diretamente com aqueles que são mais carentes porque são as pessoas que sofrem dia a dia a segunda discussão é sobre a questão dos servidores que hoje chegou nessa casa um requerimento a apresentação da depois eu pediria a vossa a não ser que não eu não queria que você defendesse agora não só defender não só colocar o seguinte que chegou foi lido pela assessoria apresentando porque depois nós vamos colocar ele em discussão eu convidaria vossa excelência eu convidaria vossa excelência para fazer as suas colocações o terceiro ponto é sobre a questão da rua Pio Afonso Chaves que eu lancei um requerimento verbal que depois assinei um requerimento junto com o nosso presidente Selene o vereador Pedro Leite e aquela rua ela está sendo cobradíssima não sei se os dois companheiros também estão recebendo essa cobrança mas está um negócio assim que deixa a gente indignado porque a cada dia que passa com as chuvas que acontecem mesmo que esteja finalizando elas mas fica assim horrível está horrível aquele trânsito está difícil demais é um trânsito importantíssimo para que seja feito o mais breve possível a recuperação da rua Pio Afonso Chaves a questão da Ponte do Rio eu tinha até notado aqui como pauta e conversei com o Selene ele já me adiantou que está sendo providenciado a ponto o mais breve possível que provavelmente dentro de 15 20 dias a ponte será recuperada dando assim um acesso mais mais direto com toda a população do Vale de Aguari não só Tabuleiro e Moíro porque com a ponte tanto Tabuleiro como Moíro ganha mais em termos de comércio e condições de acesso de uma cidade para outra outra questão aqui é sobre a questão do expurgo que também muita reclamação do povo de Tabuleiro sobre o problema das Muriçoca aqui em Tabuleiro é um assunto que a cada dia cresce mais porque tanto está aumentando demais a questão das Muriçoca como as crianças pelo que eu pude apurar o índice de doença das crianças está aumentando assim largamente então seria impossível já que esse requerimento foi pedido desde a outra câmara vamos chamar também novamente aqui a Cama Velha segundo o seu Neco no caso e até hoje não foi feito esse expurgo era importante que fosse feito pelo menos na periferia da cidade já que se for caro se for difícil o acesso e tal mas que pelo menos na periferia porque sinceramente se tem algum vereador aqui que mora na periferia pode sentir na pele o que todas as pessoas que reclamam hoje do aterrozeiramento da dificuldade que existe de se dormir hoje com tranquilidade aqui em Tabulei Norte porque é Muriçoca demais não sei se é porque eu passo esse problema mas as reclamações são imensas sobre a questão da comenda Maia Larcon que foi lida também aqui na nossa casa que infelizmente a dona Odete não pode aceitar mas que de minha pessoa as três pessoas que foram escolhidas inclusive a dona Lourdes são pessoas que merecem a comenda Maia Larcon na minha opinião porque são pessoas que já fizeram e fazem para o Tabulei do Norte todas as três pessoas que estão indicadas aí a questão do carro-som parabenizar o nosso presidente e essa dos casos porque já estava demais quarta-feiras aqui a gente tinha que parar o nosso financiamento porque os carros de som não deixavam a gente fazer uma reunião como sempre fizemos a questão da carne é uma questão muito polêmica mas que acho viável a questão de ser pela manhã mas proporcionalmente em Fortaleu você compra a carne da maneira que você quer de primeira de segunda de terceira ou sei lá o que for aqui em Tabuleiro você paga o quilo de carne de primeira como se fosse o quilo de carne da mais ruim possível então acho que existe critérios e condições para que os vereadores dessa noite de casa façam a discussão direta porque em termos proporcionais é o período de todos os tempos que a carne está mais cara em Tabuleiro do Norte então tem que exigir solução porque se não existir está ruim além de a gente conviver da maneira que está parabenizar agradecer a Nozinha por ter sido solidário com todo esse problema que estou passando mas com certeza Nozinha a verdade ela tarda mas não falha e com certeza todas as carunas que foi feita em cima da minha pessoa nós vamos dar a volta por cima porque é uma questão de honra do vereador que vos fala e sobre a questão de trabalhador rural Manel realmente é uma situação difícil demais na campanha passada para o presidente todos nós que era do PT e simpatizantes a gente defendia com muita ardor a questão da campanha de Lula e nós não podemos negar que naquela época a campanha ela foi um pouco vamos dizer assim um pouco radical em relação a de hoje pela própria experiência política e tudo mais e naquele momento eu defendia muito a questão da reforma agrária como defendo hoje e por várias vezes eu tive oportunidade de discutir com pessoas que eram colo naquela época e dizer que não adiantava a reforma agrária porque o povo brasileiro é preguiçoso porque inclusive pessoas que tinham poder de terra diziam eu tenho tantas terras em tal canto e procuro um trabalhador que vá tomar conta das minhas terras e não encontro nenhum esses cabos não querem trabalhar só querem viver na cidade não sei o que e tal aquela coisa toda e o que ele disse naquela época está sendo desmentido hoje sem ninguém impressionar ele porque uma das maiores produções que a gente tem de feijão na nossa região e o que ele de feijão hoje está sendo comprado assim por uma coisa irrisória e isso de repente para beneficiar quem tem pouco dinheiro para comer mas quem planta quem colhe quem passa quem se dedica quem fica esperando a chuva do céu agradecer a chuva de Deus para plantar e cu e ler e quando colhe cadê o valor cadê o trabalho qual o estímulo que um cidadão desse brasileiro comum tem de continuar trabalhando na agricultura produzindo feijão agudão milho para todo o povo brasileiro se quando ele termina a colheita quando ele vai colher o que ele fez durante o ano todinho o que ele fez durante o período de plantar não significa o que ele está recebendo é o que ele está podendo passar e vender para comer as suas familiares é uma questão horrível mas espero que dentro breve Manel a gente possa realizar o nosso sonho e chegar a fazer com que o Brasil volte a ser Brasil já que mesmo que nunca foi dentro dos nossos modos do nosso pensamento mas tenho certeza que a partir dessas eleições todo o povo brasileiro vai dormir mais tranquilo de barriga cheia com condições de trabalhar e de moradia agradeço-me essa palavra muito obrigado uma palavra o vereador Raimundo Dinar da Silva Maia bom dia senhor presidente senhor presidente eu não encontrei eu não encontrei a senhora eu não encontrei a senhora e fui ao prefeito e ele autorizou a ambulância para a senhora a viagem a senhora mas três para quatro horas da tarde a sua filha me procurou dizendo que a senhora parece que ia conseguir a ambulância do que a senhora do que a senhora eu fui ao prefeito eu fui ao prefeito eu fui a consulta eu fui a consulta eu não estou aqui defendendo a minha parte a senhora pediu a mim não foi resolvido porque a senhora não foi pegar a consulta no tocante queria dizer que aos colegas vereadores mas depois da discussão na secretaria agora você devia ter explicado para ela que era coisa com o prefeito porque na secretaria ela implorou e Ana ligou para mim a socorro inclusive ligou mas eu não foi possível atender mas eu falei mesmo com Ana e ela disse que não tinha condições ele ia se fosse para ir mas não dava condições para ele voltar porque eu não estava na casa agora se você diz para ela que ele arranjava com o prefeito aí é outra conversa mas ela não tomou o conhecimento eu só quero explicar o que eu estou defendendo aqui é a minha parte o problema é que eu queria resolver se a secretaria de saúde a senhora não concorda ou desconcorda eu estou defendendo a minha parte que não foi resolvido por mim porque a menina pediu a consulta e eu também parei de procurar quero dizer que ontem eu tive aqui Xadar com o Zé Guerreiro e Jonas eu quero até me informar que eu faço parte da comissão e por incrível que pareça esse tabuleiro ficou para o dia 8 dia do município e eu faço parte da comissão eu quero saber eu vou me informar se é preciso eu estar lá ou não porque toda vida a gente está sendo um papel é bom você se informar da entrega da mercadoria se não for necessário eu ir a presença dos areadores é altamente importante portanto que não prejudique que venha os benefícios para o povo de tabuleiro do norte é claro e aqui quero deixar o meu abraço ao colega recém-postado vereador José Rovendo Freire que é um orgulho dessa casa a sua volta aos trabalhos muito obrigado senhores vereadores eu queria fazer algumas colocações e determinações de início eu quero fazer uma colocação sobre em cima do problema do expurgo para o combate às muriçocas se o nobre vereador se lembra nós tomamos as providências naquele tempo e falamos com a Sucã e a Sucã não mais faz expurgo em interior nenhum em capital nenhum a não ser quando é uma doença de foco como é que eles chamam detectado certo que eles vão e fazem mas em geral não faz mais como fazia naquele tempo que era até fumaceira que chamava o carro que saia jogando fumace não faz mais está sendo colocado e eu sei disso porque acompanhei e alguns focos olha o que eu estou dizendo para depois dizer mas tem um foco acoláculo que não foi colocado em alguns focos o óleo queimado para diminuir está sendo colocado mas não é dizer que é no total não é em alguns na parte lá de baixo eu já por sinal uma vez ia chegando quando estava sendo colocado pela departamento de vigilância sanitária que me parece que até a diretora é a doutora Geroso me parece até que é ela então está sendo colocado agora nós sabemos que hoje está em maior grau o problema da Moriçoca por causa do problema do inverno quando está ali no problema do inverno ela corre tudo para as casas para dentro de casa porque não pode ficar no mato por causa da chuva Deus queira que já já quando terminar esse período de chuva elas voltem para o lugarzinho delas para o mar para a gente poder dormir Roberto o seu problema é o mesmo dos outros é encher em todo canto você pode ter certeza isso não é isso aqui não é ela enganar é ser real estou lhe dizendo e me lembro do seu requerimento e qual parabenizei na época também eu queria dizer ao Manel o seu Anísio era muito meu amigo no tempo que eu fui coletor em Jaguaribara durante um ano e sete meses seu amigo eu tanto seu Anísio eu tanto tinha tanto conhecia como tinha amizade como admirava e respeitava seu Anísio eu no dia eu estava trabalhando lá no posto fiscal quando vi no jornal a morte do Anísio eu senti muito por sinal eu mandei pelo seu Edgar que é vereador de lá as minhas condolências condolências para a família porque eu tinha sentido muito a morte dele que era uma pessoa da mais alta estima perante o meio rural de Jaguaribara e do estado do Ceará eu queria antes de terminar a sessão convocar os senhores vereadores que porventuram possam e não deixe de comparecer às 17 horas de hoje aqui na Câmara para discutirmos sobre o problema Vila Zementes eu queria pedir aqueles eu até dispenso o seu Zé Moela e o João Viana que moram longe até nós dispensamos a presença que nós temos que tomar uma atitude ou deixa por isso mesmo aquela nota ou se toma uma atitude então eu queria convidar os senhores vereadores às 17 horas aquele que tiver alguma coisa para fazer se puder adiar adie venha para essa reunião aqui hoje às 17 horas pode vir é informal a reunião não é formal é informal mas só que nós só vamos aceitar só os senhores vereadores é no gabinete para a gente discutir sobre aquele problema que muito tem dado dor de cabeça a todos os senhores vereadores e a nossa sociedade em geral então eu queria pedir aos senhores vereadores que por favor venham para a gente discutir hoje às 5 horas da tarde impreterivelmente às 5 horas da tarde até conversei com essa assessoria para fazer parte porque se os senhores vereadores toparem a maioria dos que estiverem aqui nós vamos sair com a nota ou a atitude que nós vamos discutir no momento porque quando saem aqueles vereadores que não estejam aqui que não não venham por motivos superiores e muitos superiores nós depois antes de publicar a nota nós vamos mostrar a nota aos senhores vereadores saltosos para saber se assinam porque não é a câmara em si não é o presidente da câmara que vai sair com a nota certo nós vamos sair a nota com a assinatura dos vereadores que concordaram se a maioria concordar que não vai fazer mais nada deixa daquele jeito deixa daquele jeito acabou também a câmara não vai ser omissa o presidente da câmara não vai ser omissa foi a câmara municipal que decidiu ser daquela maneira eu tenho que cumprir a determinação da câmara poderei sair com a nota eu cidadão selínio no virabaço e determinar essa assessoria fazer um determinar vez que as colocações feitas pelo vereador manel pegando também a parte do seu neco e também das palavras dos outros vereadores que fizeram colocações do vereador do vereador Pedro de Almeida Maia do vereador da vereadora Aldenora do vereador Dinardo Raimundo Dinardo e também como já existe já houve o contato primeiro com o deputado Mauro Filho e aqui a gente vai endossar eu queria que ficasse bem prisada essa palavra que eu estou colocando aqui deputado Mauro Filho eu não estou fazendo política não sinceramente eu estou dizendo porque eu falei foi com quem eu tive o contato mas pode se lembrar e a gente pode procurar aí na cita que eu coloquei vocês também que tem condições de falar com o Mário Mamed com o deputado Paulo Duarte com o deputado João Bosco que falem também que é a política do preço mínimo pode se lembrar eu estou colocando mas estou autorizando essa assessoria a fazer um ofício para o governador Ciro Gomes secretário de governo Fernandes Gimentos secretário de agricultura Enoque Vasconcelos aos deputados Mário Mamed Paulo Duarte Mauro Filho e João Bosco solicitando a compra que o governo faça a compra da safra agrícola da nossa região ou seja que faça praticar a política do preço mínimo que tanto é propagada pelo governo Ciro Gomes certo? para colocar para todos o maior empenho solicitando o maior empenho e também darei uma parte tira dali dessa inclusive Celino nesse dia que eu perdi a reunião isso foi um dos assuntos também que eu discuti com o Mário Médio ele já está sabendo e com certeza quando chegar o ofício ele já está apado em toda a discussão que a gente está fazendo na sessão da compra ok ok Alberto muito obrigado se algum dos vereadores tiver mais algum deputado alguma pessoa que possa colocar tem nem problema nós colocamos aqui quanto mais deputados a nós mandarmos as nossas reivindicações melhor pois não abre aí Advenil esse microfone esse outro microfone abre aí para ver pronto agora aí Manel o seu alô com relação a preocupação do senhor presidente fazer os retoques na colocação dizer que não está fazendo campanha para o deputado nem nada não é político queria só dar um depoimento do que agora pouco eu atendi o telefonema aí do presidente da câmara do vereador de alto santo doutor de assis rabeiro e ele me testemunhava que essa presidência que o vereador Salino Nogueira Barro tinha já feito injunção junto a ele para a liberação dos projetos PAP que estão em processo de análise na secretaria de governo e ele dizendo que das colocações que Salino tinha colocado da importância da liberação daqueles projetos que estavam lá em fase de análise colocando a disposição de tabuleiro e dessa casa para junto ao secretário Pérez Macedo que é cunhado dele ele até comprou conosco a comissão se assim tabuleiro entendesse de ir a semana que é só dizer na secretaria de governo na secretaria de planejamento e só dizer que essa preocupação de de vossa excelência estar dizendo se fez assim ou não o seu trabalho e aqui eu estou dando esse depoimento que possa ser que eu me afaste não dê tempo seu trabalho junto na mesa diretora dessa casa seu dinamismo é o seu referencial maior a sua explicação maior que quando você vai você não pensa em estar favorecendo a um lado ou a outro o que você pensa no município esse depoimento a gente a cada momento que a gente vai se encontrando com alguém com alguma secretaria de governo com algum representante do governo do estado ou até federal a gente encontra essa sua resposta a todo momento aonde a gente chega a gente encontra o vereador Salino andou aqui procurou uma coisa que é encaminhada a gente vai ver essa coisa foi encaminhada por um vereador que é totalmente no ponto de vista político partidário do município totalmente adversário isso vem nos ensinando muito essas suas atitudes vem nos ensinando muito e aqui eu quero deixar agradecer a sua parte para dar esse depoimento de muitas e muitas vezes não conto as vezes que já me encontrei e agora mesmo recebi o telefone do doutor D.A.C. Rabelo dizendo das suas injunções lá para liberar projetos em áreas que vossa excelência não foi muito bem votado esses projetos vão atender áreas nem esperarei os outros não foi bem votado quer dizer não é um trabalho para satisfazer algum grupo que lhe deu apoio é um trabalho para o município de Itabuleiro e isso é um depoimento que eu queria deixar aqui gravado e que fosse ouvido por todo mundo porque é verdade e a verdade é bom que sempre seja dito muito obrigado Manoel eu te agradeço pelo reconhecimento e queria dizer que você está sabendo disso mas eu não fui dizer a ninguém e nem vou dizer a ninguém que o nosso trabalho também em termos da Copac nós procuramos soubemos da necessidade que tinha de uma ingerência de uma pessoa e eu tenho uma amizade com o Diacis que é presidente da Câmara que é cunhado do Iperx que é secretário de planejamento e ontem quando fui procurado por pessoas da Copac por pessoas da comunidade que vão ser beneficiadas com esses tratores Santo Estevam Juazeiro e Gangorrinha diretamente mas o geral é o município são as comunidades que estão reivindicando mas é o município nós procuramos fazer sem nenhum problema e no isso não nos afeta de dizer rapaz vamos procurar para o tal canto que você tirou tantos outros para mim não qualquer uma ingerência nossa que possa melhorar o caso de tabuleiro do norte nós faremos sem alardear o nosso nome muito obrigado pelo seu reconhecimento e também solicitar diretamente a Amor Vale pegando aí a dica do Manel que a Amor Vale tinha um ditado que a gente chamava lá até eu fiz o pronunciamento igual a peito em homem só serve de enfeite não serve de nada mas o prefeito de Fortin o Caetano Guedes que pegou a presidência nos convidou para fazer parte do conselho fiscal nós fizemos com a solicitando a coisa eu vou com esse aceite se for para trabalhar se for para levar a coisa para reivindicação em termos de município então vamos levar essa reivindicação da câmara municipal e se solicitando para se tentar fazer a unificação dos preços de carne no Vale do Jaguari então uma das primeiras brigas para se tentar que ama o Vale tem por obrigação de se tentar também isso já que ela representa os municípios do Vale do Jaguari eu acabo de receber requerimento verbal um requerimento nominal assinado por dois, quatro, seis, oito dez, doze vereadores que eu passarei a ler requerimento número 007 barra 94 excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal do tabuleiro do norte de Ceará os vereadores abaixo assinado com amparo no artigo 145 da resolução número 0001 barra 90 ou seja o regimento interno e considerando ainda a necessidade de uma rápida apreciação em virtude da proposição tratar de assuntos de interesse da municipalidade requer de vossa excelência após ouvir do plenário seja concedida urgência especial na apreciação do projeto de lei número 404 barra 94 de 31 de maio de 1994 que concede aumento de salário vencimentos e gratificação aos servidores da administração municipal e da outras providências e pede ainda a dispensa do parecer do projeto supramencionado sala das sessões da câmara municipal tabuleiro do norte 1º de junho de 1994 esse projeto esse requerimento é assinado pelo vereador Zé Dario Aragacin e mais 10 são 12 vereadores que assinam esse projeto esse requerimento nós já temos o número legal para aprovação mas vamos cumprir com o que determina o regimento interno para votação o requerimento número 007 barra 94 que pede a urgência especial ao projeto de lei 404 barra 94 quem são os senhores vereadores em votação Aldenora Freire do Amaral Aragacin Monteiro Chaves Adbenil Oliveira Chaves farei a segunda votação Francisco Lá de Oliveira João Antônio Viana Francisco Marcos Moreira João Antônio Viana Sim José Dario Freire de Lima José Bolsas da Costa José Rosendo Freire Manuel Moreira de Almeida Pedro Almeida Maia Paulo Marcel de Oliveira Raimundo Dinardo da Silva Maia Roberto Wagner de Freitas Edbenil Oliveira Chaves Ausente Aprovado por unanimidade o requerimento Senhores vereadores Já que após aprovado o requerimento número 007 barra 94 que pede urgência especial projeto de lei 404 e ainda no próprio requerimento a dispensa do parecer para não ficar sem um parecer total eu pediria ao nobre vereador Roberto Wagner de Freitas um dos também dessa casa conhecido como batalhador pelos servidores que faça o parecer verbal desse projeto número 404 barra 94 de 31 de maio de 1994 senhor presidente eu pediria ao novo vereador que se possível ficasse em pé em respeito ao requerimento não é respeito sem problema da casa em virtude do do projeto que chega aqui na nossa casa questão de vencimento de salário dos servidores né por estar dentro do projeto que foi aprovado por nós recentemente em termos de compromisso em termos de compromisso é da questão dos 15% e da inflação que foi 43% totalizando 58% de comum acordo com o sindicato com a pessoa e a presença do presidente do sindicato do senhor Elisvaldo né que está aqui presente é o nosso parecer o meu parecer o parecer como relator e de todos os vereadores é favorável porque está dentro de tudo aquilo que foi discutido aqui por nós portanto é um parecer legítimo ok eu lhe agradeço ao vereador Roberto e todos os vereadores está vendo o parecer do vereador Roberto qual conclama que todos os vereadores votem a favor do projeto 404 porque é de interesse da municipalidade e dos servidores eu queria avisar os senhores vereadores que recebemos esse projeto hoje estamos colocando em urgência especial pelo motivo da próxima sessão não poderá não poder ser ordinária próxima sessão é sessão especial porque cai no dia feriado então para que não inviabilize a folha dos senhores servidores nós estamos colocando logo hoje atenção se algum dos senhores vereadores quiser fazer alguma colocação sobre o projeto 404 para 94 que fique à vontade já que nenhum vereador quer fazer colocações sobre o parecer eu coloco em votação o projeto de lei 404 para 94 e 31 de maio de 1994 que concede aumento de salário vencimento e gratificação dos servidores da administração municipal e das outras providências atenção senhores senhores vereadores em votação ordenou o freio do amaral aragacy monteiro chaves edbenio oliveira chaves francisco hilário de oliveira francisco marcos moreira joão antônio viana jose dário freire de lima jose rebouças da costa jose rosendo freire manuel moreira de almeida pedro almeida maia paulo marcel de oliveira raimundo dinar da silva maia roberto vagner de freitas edbenio oliveira chaves ausente aprovado por unanimidade qual eu autorizo a essa assessoria mandar por toda essa semana o resultado para o executivo senhores vereadores antes de terminar a sessão também está faltando tempo ali cinco minutos do tempo regimental queria só fazer uma colocação se os senhores vereadores porventura aceitarem que essa reunião que nós convocamos que o presidente está convocando vossas excelências para as 17 horas a nossa querida primeira vice-presidente vereadora ordenora freio do amor perguntou por que não fazer agora pela manhã se os senhores vereadores a maioria dos senhores vereadores aceitar tudo bem se não ficará para as cinco horas problema é não tem os dois mas nós vamos iremos passar problema porque a gente iria também chamar a nossa assessoria que já se encontra aqui assessoria jurídica e poderíamos até se pensar também convidar uma pessoa indicada até por alguém de vocês que fosse bom em redação era esse o nosso pensamento se tivesse eu soube que parece que Antônilo não sei Germano eu ouvi dizer que é muito bom em redação então o nosso pensamento era convidar se fosse o caso dos senhores vereadores aprovar que devemos fazer essa nota se não não precisaríamos mas era o pensamento da casa para sair uma nota bem redigida isso não isso não é desmerecendo o nosso assessor administrativo como também o nosso assessor jurídico de maneira alguma era mais uma cabeça pensar junto com todos nós então eu colocaria em votação a opinião se vocês concordam para a parte da tarde cinco horas da tarde ou de imediato após o término dessa sessão em votação Aragacir Monteiro Chaves de imediato Zé Dário de imediato Marcos cinco horas Ednato cinco horas Pedro de imediato três a dois para o imediato Roberto eu tenho muita vontade de participar dessa reunião mas eu tenho compromisso agora 11 horas e limoído se fosse a tarde eu acharia bem mais interessante três a três é José Muela mas dê sua opinião dê sua opinião à tarde quatro a três José Rosendo Freire mas dê sua opinião certo quatro a quatro Manoel Moreira à tarde cinco a quatro Paulo Maciel agora cinco a cinco João Viana às cinco horas seis a cinco Chique Lara agora seis a seis Dona Nozinha agora e eu às cinco horas em parte sete a sete agora Ed Benil não chegou tá não Ed Benil deve ter saído é bom nós vamos voltar a tudo bem o vereador José Rosendo não vai poder ficar o vereador José Rebosa não vai poder ficar o vereador Roberto não vai poder ficar o vereador Pedro Almeida vai ficar não pode às cinco horas o vereador certo certo o vereador Marcos não vai poder ficar agora tudo bem isso aí independe se tiver só dois eu faço tanto agora com mais cinco horas da tarde se não vier ninguém eu faço tanto agora com mais cinco horas da tarde os convidados eu chamando o nosso assessor jurídico nosso assessor administrativo e mais outra pessoa que também se não vier nenhum eu também faço e coloco para os senhores vereadores que concordarem que o meu companheiro Aragar já disse que viria com certeza tanto agora com mais cinco horas né vereador Dona Nozinha também tanto agora com mais cinco horas eu queria colocar para mim não tomar atitudes que está se vendo aí de outros cantos tomar atitude de de pau mesmo de dizer porque tem a presidência tem esse direito de dizer às cinco horas às cinco horas mas nós não queremos eu queria que os senhores vereadores se algum quiserem repensar e colocar novamente eu queria que desse pelo horário Aragarcim Monteiro Chaves um ou outro de imediato Zedário imediato Marcos cinco dois a um cinco três a um dois a dois certo três a dois para imediato Roberto às cinco às cinco três a três senhor Zé Rebouças às cinco quatro a três senhor Zé Zito mantém quatro a quatro Manel mantém cinco a quatro para cinco horas Paulo agora cinco a cinco cinco horas seis a cinco agora seis a seis dona Nozinha agora seis a cinco e eu às cinco horas sete seis a seis bom eu não queria que vocês me tomassem como tuxar mas até dentro do regimento depois de um empate o presidente terá dois ordens então eu mantenho para as cinco horas da tarde eu queria que vocês me desculpassem não é uma atitude arbitrária não é uma atitude arbitrária porque dentro do próprio regimento se fosse uma questão polêmica vez que ela não é uma questão polêmica porque o meu problema não é eu tanto posso agora como posso ficar agora até meia-noite eu só tenho um problema um negócio para resolver quarta-feira ao meu dia não a outra quarta-feira daqui até a outra quarta-feira eu poderia eu posso mas é porque eu quero dar tempo para a gente preparar melhor senhores vereadores a próxima sessão ordinária a próxima sessão ordinária estará com a próxima sessão